Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft Zoo. Hoje a gente vai fazer o recinto do urso polar, galera, e dos pinguins, certo? Então se gosta da série, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Boa galera, deixa eu trocar de visão aqui, vamos lá que hoje a gente vai fazer o iglu. Eu tava pensando em fazer outras coisas, né, tava indeciso no que fazer, mas enfim, vamos fazer o iglu mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esses caras daqui, ó. Fica você aqui também, desvaziar tudo esses caras aqui, mano, pronto. Nem sei o que eles estão fazendo aí, só vou deixar eles aqui pra ficar... Mas tem gente aqui, né, mano? Ó, a gente tem quatro redinhas, né? Então a gente vai migrar, vai viajar direto pra... Pra onde tava o gelo, cadê o gelo? Gelo, 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 gelo. Tá aqui, ó, aí ó, aqui é lá, beleza. Vamos ver, vamos ver o que a gente acha aqui, tá. Beleza, aqui é onde a gente vai achar o urso polar e os pinguins, galera. Aqui, 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 achamos, achamos, boa, boa, boa. Deixa eu ver se consigo pegar. Como a safarinete, né? Peguei, meu Deus, pensei que não dava pra pegar, velho. Nossa, que susto. Pronto, pegamos três já. Pinguim, 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 pinguim. Se eu não me engano, a gente já tinha pego já dois, já, não? Se eu não me engano, a gente já tinha pego dois pinguins, cara. Ih, o urso polar, cara, o urso polar é difícil de achar. O urso polar é difícil de achar, galera. A gente tem um lá, né, que a gente comprou. Mas vocês falaram que preferem quando eu pego, né? Então vamos ver se a gente acha um. Mas é difícil, cara. Se a gente não achar, a gente fica com aquele lá que a gente tá. É bem difícil de achar, viu? Eu vi uma vez só, cara. Caraca, que bicho é esse aí, velho? Nossa, eu vou ter que ter. Leopardo, velho! Caraca, mano, consegui um leopardo, velho. Será que esse bicho aqui, ele briga com os outros? Será, cara? Nossa, leopardo, cara. Eu vi que a gente tinha leopardo. Será que ele briga com o... Com o dente de sabre? Com o dente de sabre? Não. Com o tigre de bengala e com a chita, mano. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, que legal. Nossa, European Horror Dears. Olha que bonitinho. Nossa, que bonitinho, galera. É um... Eu esqueci o nome desse bicho. Servo, né? Acho que é isso. Olha o sapo verde. Olha o sapo. Servo europeu. Doideira, velho. Bonitinho. Eu nunca tinha visto isso daí. Galera, já andei por tudo aqui, cara. Tá difícil de achar o urso, hein, galera. A gente tem um lá, cara. Mas eu queria fazer o casal, velho. Eita, piga. Aurora Boreal aí, ó. É difícil, cara. Todas as vezes que eu vim atrás de bicho, eu só vi o urso uma vez, cara. Uma vezinha só. É muito difícil de achar ele. E agora que eu diminui o spawn de todos os bichos pra deixar menos lagado, tá mais difícil ainda, mano. Deixa eu pegar o travesseirinho, né? Travesseirinho de lei. Nunca nos abandona. Cadê? Yes. Tá. Não achei. Vamos ter que voltar sem urso, galera. Bom. A gente tem um urso aqui, que eu sei. Tá bem aqui, ó. Tá, beleza. Não tem problema que a gente vai fazer. Robin, eu peguei outro ovo sem querer. A gente pega o ovo sem querer, velho. Sem querer. O que a gente vai fazer agora é os blocos que a gente vai usar lá, mano. Aquele tanto de gelo aqui já tá bom. Já tá até demais, já. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Não, a madeira não. A madeira é pra craft table. Bloco de gelo que a gente não vai usar ele assim, claro. A gente vai usar ele no... Aqui, ó. Vamos ver quais são os blocos. Então, vamos usar esse aqui, ó. Vamos ver como é que fica isso aqui. Quando quebra. Falta água? Não. Ah, ele não quebra mais. Beleza. Vamos embora. Ah, tem que achar... Ah, é. Tem que achar o lugar também. Eu não achei o lugar ainda, galera. Tem que achar o lugar. Aqui é um lugar bom. Porque ali... Ali não vai caber. Ali sem chance. Ali eu até desenganei. Ali não vai caber. E ali... Também vai ficar muito perto das outras construções. Vai ficar meio amassado, tá ligado? Tem um lugar do lado de lá. Que é onde eu tô querendo fazer o negócio dos gorilas. E tem esse lugar aqui, ó. Acho que a gente vai fazer aqui mesmo, galera. E vamos fazer afundado mesmo. A gente vai fazer... Vai deixar assim. A gente não vai mexer, não. Entendeu? Pode ser uma boa. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. A gente troca o chão por neve. Bora lá. Dá uma limpada. Deixa eu ver. A gente vai limpar isso aqui. Trocar por neve. Ali nem precisa mexer. É só o chão aqui, ó. Só esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Só esse pedaço aqui do chão mesmo. Que a gente troca por neve. Deixa eu ver. Agora a gente precisa tirar esse aqui, ó. Tudo se acumula aqui. Que a gente vai fazer o igloo. A gente não vai fazer o igloo inteiro, tá ligado? Vai fazer só um pedaço dele. Porque aí a gente pode cavucar aqui pra dentro. E fazer o bicho entrar ali pra dentro, né? Fica legal. Acho que fica legal. Se fizer o igloo inteiro, ele vai ocupar todo o espaço, cara. Se for fazer o igloo inteiro. Meio círculo. Faz o meio círculo, né? E aí já era. Não, vai ficar bom. Vai ficar bom. Aí, tirar esse pouquinho aqui que falta. E... Beleza. Cheio de bloco no chão, cara. Aí, vamos mais longe. Nem vou tirar esse de dentro. Porque o fundo vai ser esse daí mesmo. Agora aqui vai um, dois. E um, dois. Pronto. Agora vem um, dois. Um, dois. Um, dois. E um, dois. Três, quatro. Aí, galera. Tá tomando forma. Tá tomando forma o negócio. Certo? Deixa eu pôr aqui. O igloo, ele tem essa característica. Ele é achatado. Ele é um... Um meio círculo achatado, tá ligado? Um domo achatado. Ele não é que nem aquele domo lá nosso lá não, redondão, não. Ele é achatadão. Então, a gente já vai fechar aqui já. Deixar ele bem achatado. E eu diminui também, ó. Ó, eu refiz e diminui. Certo? Aqui, ó. Transparentinho, bonitinho. Aqui depois a gente coloca uns vidrozinhos. Aqui a gente vai fazer a caverna. Não inteira, né? Vai cavar um pouquinho pra dentro. Assim, umas quatro pra dentro. Aí, galera. Ficou uma cavernosa lá pra dentro. Certo? Depois eu vou tentar fazer... Colocar umas estalactites. Eu sei que tem umas estalactites aqui pra decorar. Vou tentar colocar aqui pra gente ver como é que fica. Agora a gente vai trocar esse bloco aqui. Troquei todos os blocos aqui dentro. Olha aí, ó. Olha como ficou. Já ficou outro MIV, né? Outro MIV. Deixa eu vir aqui e tro... Não. Vou trocar esse aqui e esse último aqui. Não pode segurar o Shift, senão ele inverte. Lá fora, lá deve ter... Deixa eu ver se tá certo. Tô achando que tá errado. Tá reluzante ali, ó. O negócio tá dando uns piripá. Aqui no chão, a gente vai trocar. Vai colocar bloco de neve. Toda essa parte aqui, ó. Só essa parte... Essa parte aqui. E aí, desse bloco, a gente vai tirar todos os outros. Vamos trocando. Depois a gente vai vir e vai colocar detalhes, tá? Não vai ficar tudo brancão assim, não. Ha, ha, ha. Aí, ó. Esse daí, ó. Colocar uns detalhes. Aqui a gente coloca também uns detalhes aqui em cima. Fica bem aleatório mesmo pra ficar mais de um em algumas vezes. Aqui dentro, galera. Vou colocar umas pilastras dessa daqui, ó. E cobrir de gelo, tá ligado? Aí, galera. Tá mais ou menos pronto aqui, ó. O nosso... O nosso lugar aqui. Ficou meio desproporcional, mas não tem problema. A gente vai fechar ali e fechar aqui, ó. Só. E deixa os bichos aí de boa. Não tem muita frescura não, tá, galera? Eu tô colocando aqui o urso polar, mas por que vocês pediram mesmo? Porque o urso polar não... Eu nem ia pegar o urso polar. Porque ele não faz sentido com a nossa proposta, que é fazer o safari, né? Os bichos africanos. Então, não ia pegar ele. Só tô pegando porque vocês pediram. Pega o urso polar, pega o urso polar. Aí, não tem como, né, galera? Vocês pediram, vocês mandam... O que vocês pedem é uma ordem, né? Mas eu não ia pegar o urso polar, não, cara. Não ia mesmo. Porque não faz sentido, né, galera? Eu não gosto de fugir muito da ideia da proposta da série, tá ligado? Não curto. Se eu planejei fazer uma parada que não tem bicho, bicho, né, de frio, de ambiente de frio, mesmo que ele estiver no pack, mesmo que ele for uma coisa absurdamente linda e da hora, eu não vou pegar. Porque a proposta não é essa, né? A proposta era bicho da África. Eu preciso fazer a craft table portátil, cara. Vou fazer ela, vou fazer ela, galera. Vou fazer ela no próximo vídeo, a craft table portátil. Craft table não. Não, a mesa de... A mesa que troca lá, troca equivalente portátil. Eu preciso dela, velho. Essas horas eu não tenho o que fazer com esses blocos, cara. É isso aí. Vamos lá fazer essa danada, galera. Eu acho que eu tenho lá os materiais. Porque a dark matter tinha um monte clonando. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos aproveitar e fazer, ó. Eu tenho o dark matter pra caramba aqui. Eu tinha guardado... Aqui, ó. Eu tinha guardado justamente pra isso. A gente vai fazer a craft table portátil. Pronto. Agora sim, agora sim. A gente pode jogar os itens que a gente não quer. Tudo fora aqui, ó. Nessa mesa. Ai, a gente... Aqui, galera. Achei, ó. As large amber stalactite. Isso aqui é do real world. Você acha em cavernas, mano. Deixa eu ver se consigo colocá-las aqui, ó. Dá pra pôr assim também. Aqui fora, né? Ali dentro não. Ali dentro ali é, teoricamente, onde eles dormem. Depois eu pego mais isso aqui. Tem que... Não ficou muito combinando aqui fora, né? Que esse solzão de lascar. Então, lascar... Mas fazer o que, né, galera? É que nem eu falei. Isso aqui não combina com a temática da série. Mas como vocês pediram... E aqui só colocar nosso bonecão aqui, ó. Bonecão do posto. Tá maluco. Tá bacana. Bonecão só pra enfeitar mesmo. Só pra enfeitar mesmo, galera. E aí já era. Ó. Não ficou tão caprichado. Mas... Não tem muito o que fazer com coisa de gelo, tá ligado? Bom, galera. Então vamos lá. Vamos colocar o nome dos passarinhos. Certo? Eu já fiz aqui várias etiquetas. Beleza? A gente vai... Ups. Vai lá colocar o nome dos passarinhos. Bora lá, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar os bichos aqui, mano. Vai ser complicado, cara. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui rapidão. Bom, ó. Vamos ver. Ó. Vermelhão. Vermelhão. Eu sei que é o flamingo. Então tá bom. Flamingo, vermelhão. Vamos ver o... A Cacatua. Esse aqui é a Cacatua, né? Ó. A Cacatua é... Meu Deus. Nigel. Nigel, cadê ela? Tá aqui, ó. Pronto. Nigel. Ó. A coruja é Soren. A coruja é Soren. Ela tá bem ali na frente, ó. Tem que ser no shift, no shift. Aê, Soren. Pavão. Vamos ver o pavão. Ó, o pavão é pavê, mano. Pavê ou paco meio, mano? Pavão. Cadê o pavão? Pavê. Vamos colocar o pavãozão aqui. Ei. Já era. Tá. Vamos batizando. Ó, o blue, 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 blue. Sai da frente. Ei, blue. Boa. Duque é o patolino. Ah, mas ó. O patolino continua amarelo. Tá vendo? Tá ficando verde, né? Ali na bundinha dele tá ficando... Rafael. Rafael vem aqui. Rafael. Tome. E o tucano é o Rafael. Boa. Cara, aonde tá o pica-pau, velho? Ó, pelicano é o boca de sacola, se eu não tiver errado. Eu acho que é esse daí, o pelicano. E agora eu preciso pôr a etiqueta. Cadê? Nossa senhora. Pra esse bicho pousar vai ser terrível. Aê, pronto. Pica-pau batizado. Rapidinho eu vi ele. É o Papa Legos. Tá aqui, ó. Rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ui, ui, ui. Aê, rapidinho. Aê, galera. Kiwi. Ó, o Nani, Nani, Nani. Nani. Apareceu aqui o... Ai, ai, ai. Carro pombo. Ui, ui, ui. Ai, consegui. Nossa, eu consegui colocar. Cadê o Kiwi, cara? Nossa, ele tava na minha frente, cara. Bem pequititico, velho. Tá aí, papu. Kiwi é o papu. Agora a gente vai colocar os dois tratadores. Vai ficar um aqui, ó. Um dos tratadores, galera, vai ser, ó, o Félix. O Félix Shadow Cat. Tá aí, Félix. E o outro eu vou colocar aqui atrás. Esses outros passarinhos só estão aqui de enfeite, tá, galera? São passarinhos genéricos que eu nem vou pedir nome, tá? O outro tratador é o Gabriel Henrique, galera. Certo? Gabriel Henrique vai representar todos os Gabriel aí que pediram. Eu vejo que tem muita gente pedindo o Matheus. Matheus já foi, já, viu, galera? Matheus já tem o Matheus aqui no parque, aqui. Aí, ó. Matheus. Já tem o Matheus. Tá certo que é o Matheus BR, mas... Ó, vou até tirar o BR dele. Pronto. Tá aí, ó. Matheus. Esse aqui representa todos os Matheus, tá? Eu vi que tem bastante Matheus pedindo. Vou colocar só o primeiro nome que representa todo mundo. A gente vai colocar no próximo vídeo, dois ursos e quatro pinguins, tá? Então eu dei os nomes aí pros pinguins. Beleza? Certo? Então é isso aí, galera. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Me perdoe pela voz que tá muito ruim. Tá doendo muito minha garganta mesmo, tá? E tá falhando minha voz direto. Vocês veem que tá com uma tonalidade esquisita até. Vou tentar fazer um número baixo de vídeos dessa semana até recuperar ela completa. E é nóis. Certo? Espero que tenha gostado. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti